Música Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. A gente começa com os destaques falando sobre Covid-19. O Brasil chegou a marca de 700 mil mortes ontem causadas pela Covid-19. Claro que comparado a três anos, quando foi iniciada a pandemia, muito mudou. A quantidade de mortes registradas por dia, por exemplo, é bem menor. No entanto, a gente sabe que a Covid-19 continua existindo. Inclusive, ao divulgar essa marca de 700 mil mortes ontem, o Ministério da Saúde reforçou a importância da vacinação e alertou que esse é o único caminho para a gente zerar, enfim, essa lista de números de mortes e também de registros de casos. A gente também falou dentro do Jornal da Cidade, Renata, sobre um caso que chamou muita atenção lá em São Lourenço da Mata. O que aconteceu por lá? Um dono de supermercado e um funcionário foram presos, acusados de furtar energia para o estabelecimento. Segundo a polícia, a prisão aconteceu em flagrante após técnicos da distribuidora de energia do Estado constatarem fraude no fornecimento nessa unidade consumidora, que era o supermercado. O prédio estava utilizando um medidor de energia que não possuía registro na empresa. A análise técnica realizada no local identificou que um medidor que estava contabilizando o consumo do supermercado não estava cadastrado no sistema da distribuidora. A irregularidade foi removida e o estabelecimento ficou sem fornecimento elétrico. Os dois presos foram movidos pelo delegado e pagaram uma fiança de 5 mil reais cada para serem liberados. E agora vão responder na justiça por isso, só que em liberdade. E por fim, um outro destaque que eu trago aqui nesse destaque é sobre situação de emergência. Ontem, o governo federal reconheceu situação de emergência em mais de 1.500 municípios do Brasil causados por diversos desastres naturais, incluindo alagamentos e deslizamentos de terra. Aqui em Pernambuco, 11 municípios fazem parte dessa lista. Caruaru não está entre esses municípios. Mas, segundo o governo federal, uma série de ações devem ser feitas a partir de agora para poder ajudar esses municípios. Para quem não sabe, quando é decretada a situação de emergência, esse processo permite para que os municípios captem mais recursos para ajudar em reconstrução de ruas, por exemplo, entre outras ações, com mais facilidade. Sem, por exemplo, necessitar aí de um processo licitatório. Enfim, esse processo está correndo agora, né? Para que essas verbas cheguem a esses mais de 1.500 municípios de todo o país, incluindo esses 11 aqui de Pernambuco, tá bom? A lista completa vocês podem também conferir lá no nosso site. E claro, que outras novidades sobre isso a gente traz aqui dentro da nossa programação e do Jornal da Cidade. Gente, eu lembro a vocês que nossa edição começa sempre sete da manhã, de segunda a sexta. Está todo mundo convidado a acompanhar com a gente o Jornal da Cidade, que durante uma hora traz as primeiras notícias do dia para vocês. Volto com você, Renata. Obrigada, Laís, pelas informações. Oito horas e trinta e três minutos, WhatsApp Cidade. Tchau, gente.